Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo Abre do DJ Pelo Abre do DJ tu empinou e lp Esse é o 1, 2, 1 Empinou e lp, eu compara-te e lp Empinou e lp, eu compara-te e lp Quem mandou se apaixonar pelo Abre do DJ Quem mandou se apaixonar pelo Abre do DJ Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, bato e solto em ordem Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, bato e solto em ordem